5, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 1, e 2, e 3, 2, 1, 2, 3, Um, dois, três... ...van... ...vá mover... ...um, dois, três... ...um, dois, três... ...um, dois, três... ...oito, quito, quito... ...amame os sei-feitos, sinto-me desprezu... 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 e 1 e 2 e 3 1, 2, 3